A nossa marca, ela sempre chamou bastante atenção, grande, bonita, mas chamava muita atenção para quem já conhecia a Go Backlog de um tempo, já tinha ouvido falar dela. Então para aquelas pessoas que a gente estava querendo impactar pela primeira vez, entender o que era realmente a marca, o que realmente significa a Go Backlog, elas não conseguiam interpretar e ler da forma correta. E aí houve nomes como Go Block, Global Log, Glow Black Log, então assim, as pessoas não conseguiam realmente interpretar do jeito certo. A gente, a música é parceira da gente já há muito tempo e faz belos trabalhos em relação a identidade visual e marcas. Falei com o Maia, falei, Maia, cara, a gente precisa muito resolver esse problema, a gente precisa muito de revitalizar a nossa marca e se ler realmente o que ela significava, mas de uma forma leve e sucinta, de um jeito que a gente realmente mantivesse toda a nossa identidade que a gente sempre herdou desde o início, desde a fundação da Go Backlog. Primeiramente, a gente acredita que design tem que ser funcional. Quando a Go Backlog nos procurou para refazer o projeto de identidade visual deles, o primeiro grande desafio era realmente fazer a marca ser lida. Havia uma falha na grafia do C e do K da palavra Back que realmente era quase que impossível de ser lida. Isso já estava gerando alguns transtornos até para o próprio negócio da empresa. Para solucionar esse problema de leitura, a gente desenvolveu uma tipografia completamente nova para o letreiro da marca. Detalhes técnicos de angulação, de espaçamento, de peso das letras foram completamente repensados. Um outro detalhe importante desse projeto foi a questão do ícone. Ele também precisava estar em harmonia com a comunicação. Esse ícone e todo o restante das peças criadas vão trafegar nos meios digitais. Essa definição exata dos detalhes precisavam ser realmente muito bem arquitetados para funcionar nessas plataformas. Toda uma linguagem visual nova foi elaborada. Texturas, padronagens, aplicações diversas. Tudo isso traz uma cara nova para esse novo momento da Gobeck Long. Dois detalhes importantes que são necessários destacar na marca. Primeiro, são as angulações. Se você vê a angulação do início e final das terminações, elas terminam sempre em 20 graus. E essa primeira definição, que foi no caso da letra G, ajudou a gente a criar uma outra hierarquia para a construção da marca. A angulação definida do A, as terminações do C, do L, tudo isso vai criar também essa unidade para quando você olhar para a marca, você vê que tem alguma coisa ali que está aproximando cada um dos caracteres. Um segundo elemento também muito importante são as ligaduras. Você tem aqui a ligadura do G e do O e a marca começa e termina também com o O e com o G. Então, essas ligaduras posicionadas de maneiras diferentes vão criar essa característica mais própria da marca e você vai ver que é uma marca que tem esse diferencial. Esses pequenos detalhes ajudam a gente a ter uma representação de um conceito principal que é o conceito da Gobeck Long, que é o de pensar na frente, de ter essa ideia da eficiência, da inovação, da otimização do trabalho. Então, a gente consegue uma simples escolha, simples mas complexa ao mesmo tempo, de pensar uma tipografia que pudesse ser usada em uma marca e que representasse também os conceitos da empresa. Junto com essa nova identidade da marca, que representa muito o que a Gobeck Long realmente é hoje. É uma empresa de comunicação aberta, inovadora, que traz e trabalha com diversas tecnologias trazendo inovação para todos os clientes que estão com a gente. Então, a marca realmente hoje está representando o que é a Gobeck Long para o mundo. Ter essa comunicação muito bem resolvida faz parte do negócio. As empresas que estão tendo um olhar atento para isso conseguem se postar no mercado de uma maneira diferenciada, os clientes percebem essa diferença, percebem essa organização. O design tem essa capacidade de agregar esse tipo de valor, de fazer com que a comunicação flua de uma maneira mais específica, ela traz esse tipo de benefício. Então, o projeto, além de ter toda essa carga técnica de design, de solução visual, ele também tem esse apelo estratégico, que é realmente fazer com que os clientes percebam toda a inovação, toda a tecnologia, todos os processos criados pela empresa representados na sua comunicação. Isso é muito importante e é fundamental que as empresas tenham um olhar para isso. A gente ficou muito feliz em desenvolver esse projeto com a Gobeck Long. Uma das especialidades da agência Mosca, esses projetos de marca, de rebrand, de identidade visual, a gente faz isso com muito afinco, com muita vontade de fazer. E quando a gente percebe os clientes embarcando nessa ideia, percebendo também essa necessidade, é um casamento perfeito. Então, esse é mais um exemplo de um projeto que a gente está lançando no mercado e que tem aí um pouco do nosso DNA. E quando a gente está lançando no mercado, e que tem aí um projeto que a gente está lançando no mercado e que tem aí um projeto que a gente está lançando no mercado.